Hey guys, welcome to our channel! Você quer saber quais são os 5 aplicativos mais legais para você treinar inglês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas indicações de professores e alunos aqui da BluePie. O primeiro deles é o Memrise. O Memrise é um aplicativo que eu gosto bastante e eu uso bastante para aprender outros idiomas também, quando eu estou nesse meu processo. Ele não é um desses aplicativos que você vai querer desinstalar na segunda semana e ele ajuda bastante você a aprender novos vocabulários, frases úteis, treinar pronúncia e ele vai te mostrando esses novos vocabulários e vai te dando alguns exercícios para você exercitar a sua memória. Então ele te dá uma palavra nova hoje, daqui a dois dias ele te dá um exercício para ver se você lembra e aí ele vai construindo esse vocabulário junto com você. Ele é um jogo também, então você pode competir com pessoas do mundo todo e vendo a sua pontuação como é que está. Eu gosto pra caramba, é um dos meus aplicativos preferidos. O segundo aplicativo que eu mais gosto é o Lyrics Training. Tem um monte de aluno aqui que também usa e adora. O Lyrics Training ele vai praticar música com você, então você pode escolher qualquer música, músicas clássicas mais antigas, até músicas que saem hoje em dia. E aí você escolhe uma música, você está ouvindo a música, de repente ele para e te pergunta qual foi a palavra que você ouviu e te dá quatro opções. Então como exercício de listening e pronúncia é excelente. O terceiro aplicativo foi a indicação de um dos nossos alunos, ele disse que esse aplicativo ajudou ele pra caramba com as travas e as vergonhas que ele tinha. O nome desse aplicativo é Andy, e aí o Andy ele é um Android, ele é um robozinho que você consegue conversar em inglês com ele. Ele, a versão gratuita dele, ela é bem mais simples, então você não consegue trocar muito as frases com ele, você vai ver que ele é bem simples, mas ele te manda também exercícios. Você tem uma lista de exercícios que você pode pedir pra ele te explicar e treinar junto com você, você pode perguntar o que ele faz, de onde que ele é. Então é legal pra você começar treinando, perder essas travas que tem, antes de você conversar com outras pessoas do mundo, por exemplo, se você tiver essa trava. Um outro aplicativo que eu gosto também e que é de conversa é o HelloTalk. O HelloTalk é que você vai conversar com pessoas reais de outros países que estão tentando também aprender outros idiomas, então pode ser que você entre em contato com pessoas que queiram aprender o português ou que também falem inglês e estejam aprendendo inglês junto com você. E o HelloTalk no chat dele, ele tem suporte pra o seu amigo te corrigir, você corrigir o seu amigo, vocês treinarem alguma pronúncia juntos, você traduzir logo ali no chat, já direto, você já manda uma frase e já vê como é que é a tradução dela. Então ele tem todo esse suporte. E é muito legal você conhecer pessoas de outros lugares. Eu tenho amigos do HelloTalk que eu conheci há muitos anos atrás e hoje até tenho eles no Facebook. E a gente tá aprendendo sempre junto, eles me chamam quando eles têm uma dúvida, eu tento treinar o meu italiano com eles. E é muito legal esse aplicativo, eu gosto pra caramba. E o último deles, que também foi indicação de um dos nossos alunos, é o Google Now. O Google Now, ele só vai funcionar em inglês se o seu celular tiver em inglês, porque senão ele vai ficar em português mesmo. Mas o Google Now, ele é um feed de notícias que você tem direto no seu celular, de acordo com os interesses que você queira receber. Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu celular, eu vou dar um swipe, e aí eu tenho todas as notícias aqui. Por exemplo, eu gosto de esportes, então eu tô vendo aqui o jogo do Palmeiras, eu tenho notícias do mundo inteiro, inclusive notícias do Brasil, em inglês, de sites de fora mesmo, que eles às vezes postam coisas sobre o Brasil. Então, tudo que é do meu interesse tá aqui, é só eu clicar e começar a ler esses artigos. Tenho também a previsão do tempo, então eu posso clicar e eu tenho mais palavras ali sobre a previsão do tempo também. Se você é fã de esportes, você pode escolher os times que você quer seguir, por exemplo, eu tenho o do Palmeiras aqui, e aí ele vai me dar todas as estatísticas, ele vai me dar a timeline do jogo toda em inglês, então eu também consigo esse vocabulário de esportes, que eu tenho bastante interesse. Você quer acelerar o seu processo de aprendizagem com professores qualificados? Conversa com a gente aqui na Blue Pine Inglês Especializado, vai ser um prazer conhecer o seu caso, pensar no desenho de curso pra você, entre em contato com a gente aqui no site, ou no nosso e-mail, ou até mesmo no nosso WhatsApp. Eu sou Fernanda, this is Blue Pine, see you next video! E aí E aí E aí E aí E aí